Hoje eu fui extremamente corrido, mano, eu tô atrasado, fiz minhas 3 da manhã, acordei às 7, tomei banho Tô correndo agora pra me encontrar com o Leon, com a Nilce, com o Coelho e com o Terror Então já começo meus planos de BGS 2, 3 dias antes da BGS Que loucura, velho, vamos lá E aí, tô aqui no hotel onde o Leon está hospedado, já está ali atrás, olha o Coelho tá aqui E é o seguinte, dentro do canal do Leon vai ter gameplay comigo, com o Coelho e com o Terror Coelho, quando você vê o setaco do Leon, como você se sente? Eu tô fazendo um steak aqui profissional, espere aí, eu sinto humilhado, né? Eu sinto humilhado também Pior que eu fui, peraí 3, fui tentar comprar uma coisa igual, não deu Foi uma bosta, porque além de ter, morar no Canadá, é inteligente, coisa que a gente não é A gente mora no Brasil, a gente é burro Você acha que você é youtuber? Você acha que produz conteúdo? Não, o Leon produz conteúdo, a gente não, joga videogame em casa A PCCNN é mais cara que do Zotato Ah, mas é? Não, não, é exagero Mas por algum motivo agora essa porcaria tá lenta Parece que o jogo virou, não é mesmo, meu querido? Não, não, eu sei que eu fiz errado, foi mal Pois é, vai ser um dia legal, se você quiser ver os gameplays, o canal do Leon vai estar aí na descrição E ainda já vai ter muita coisa pra acontecer Eu já volto Tchau, tchau Tchau, tchau Bom galera, eu tô saindo agora aqui do Iron Storm, eu vim fazer uma live, acho que algumas pessoas até assistiram E agora eu vou pra casa Ir pra casa? Não Agora eu vou pro YouTube, tem evento lá Então bora Vou falar que me odeia Porque eu não sou pirata, fala, otário É, ele não é pirata, é um otário, mentira, cara, não me odeia não, ele... É o Rafa Adoro o Patufli A gente cresceu, é da hora que o Rafa a gente cresceu na E3 E E3 Amizades que acontecem na E3 nunca mais morrem Nunca mais E3, baby E3, baby Eu sou, pra quem não lembra, eu sou David Jones e produção Você é a produção do David Jones Eu sou a produção do David Jones Opa, desculpa Eu sou a produção do David Jones Delícia de festa, cara Muita bebida, muita gente bonita, muita badalação, muita paquera Clima de paquera Clima de paquera Desculpa, gente, eu sou assim Enfiei a câmera na cara das pessoas Perdão, é a vida É só pra noção um pouquinho de vocês Pra fechar o meu dia Foi foda Mas eu consegui, tô vivo Quer dizer, ainda Tô hoje pra chegar a vida A minha BGS ainda Puta, a Ania nem começou o BGS A minha culpa te falou da cabeça, mano Enfim, gente Beijo, tchau Vamos rodar, sabe? É... A Mauri Júnior Olha, hoje foi absolutamente um dos dias mais cansativos da minha vida Eu tô morto As minhas costas travaram Porque eu fiquei o dia inteiro carregando a mochila Com três trocas de roupa Pra participar dos três eventos que eu tinha Cheguei em casa agora Foi um dos melhores dias da minha vida Foda-se, fui cansativo Eu apareci no Cadê a Chave Que é um dos meus canais favoritos hoje, sem sombra de dúvidas É o da Nilce É o canal da Nilce do Leon Mas quem toma conta do canal é a Nilce Canais sensacionais Os Delivogs deles são muito bons E hoje eu apareci lá E eu tô muito feliz E os comentários foram muito bons Eu fui comparado com uma acerola Muito da hora Sério Leiam os comentários Vejam o vídeo Tá muito bom Vou deixar o link aí na descrição Pra vocês verem E agora que eu cheguei Eu vou fazer um unboxing mais rápido Que vocês já viram no mundo Vamos ver Veio um copo do Batman Olha hein Louco demais esse copo Eu tenho uma camiseta Olha essa camiseta irada Sério É uma camiseta personalizada Do YouTube Game E pra que dado Acessem aí ó Gaming.youtube.com Que tem É Um adesivo Irado E aí vem a melhor parte Olha o que eles deram pra gente Um Chromecast Cusão Chromecast muito foda Tio Tava louco por um desses Mas eu não queria gastar Viado Muito louco Tirei uma foto comigo Tirei uma foto Eu não tinha canal Eu tinha um canal É verdade Eu tava sentado na primeira carteira Tinha que comprar o The Last of Us Pra ver o Leão e o Monarque Eu fui o terceiro a comprar o The Last of Us Eu